A segunda forma é você trocar o quinto grau pelo substituto do quinto grau Fazer a famosa substituição de trítono Então o que é isso? O acorde de quinto grau, o acorde dominante Ele tem dentro dele um intervalo de três tons, que é chamado de trítono Esse intervalo é entre a terça e a sétima menor desse acorde Já falei algumas aulas para trás aí, mas eu vou falar de novo Então esse intervalo é exatamente a metade da oitava Significa que se você inverter o trítono, ele gera um outro trítono Porque se ele tem três tons, a oitava tem seis tons Ele está exatamente na metade Então o trítono de mi com sétima é sol sustenido ré Esse trítono é o mesmo trítono do acorde de lá bemol com sétima Só que repare, aqui no mi o sol sustenido era a terça e o ré era a sétima No si bemol, o sol sustenido passa a se chamar lá bemol, que é inarmônico É a sétima e aqui o ré é a terça Então inverte Então isso a gente chama de substituição de trítono Ou subquinto, ou substituto do quinto grau Então se o quinto era o mi que estava indo para o lá Quem é o subquinto do mi? É o si bemol que está indo para o lá É um acorde meio tom acima daquele que você está indo Então essa é a segunda substituição muito comum Então eu vou dar um exemplo aqui de uma progressão para você ver como é que isso soa Então ó Viu? Ao invés de eu fazer Quinto grau Primeiro eu vou fazer Subquinto Seria essa a sonoridade Agora o bacana é você começar a praticar essa reharmonização de trítono Ou substituição de trítono No seu solo Então mesmo que a harmonia não esteja tocando Uma substituição de trítono Você pode aplicar em cima daquele acorde O substituto do quinto grau E a melhor forma, o melhor lugar para você começar a praticar isso É numa harmonia de blues Então eu vou dar um exemplo aqui Vou fazer um vamp num acorde dominante E vou aplicar a improvisação usando o acorde exato daquela harmonia O dominante daquela harmonia E também o substituto A harmonia vai continuar fazendo o quinto grau Só que eu vou tocar em cima dele o solo, os arpejos do acorde substituto E você vai ver como soa Então agora eu vou soltar aquele vamp ali do acorde dominante E vou improvisar fazendo o próprio arpejo do sol com sétima Que é o dominante que eu escolhi E também o substituto Que é o ré bemol com sétima O subquinto Posso até intercalar um e outro E você vai ver como é que isso soa interessante Olha lá Sol com sétima Bem consonante Agora o ré bemol Intercalando Acorde Um Invitá Um Invitá Então eu posso fazer um arpejo Por exemplo, o Ré bemol E procurando resolver no Sol Então o Ré bemol com sétima Resolvendo em Sol com sétima Ou o contrário, Sol com sétima Resolvendo em Ré bemol com sétima Ré bemol com sétima Ré bemol com sétima